Esse é mais um perfil teológico e hoje é o momento de nós falarmos sobre um dos grandes teólogos contemporâneos e sem dúvida nenhuma um dos maiores teólogos vivos, sim, porque o teólogo de hoje, além de estar vivo, com saúde, fez aniversário agora, no dia 16 de abril. Estou falando do teólogo católico Joseph Ratzinger, mais conhecido como Papa Emérito Bento XVI. Joseph Ratzinger é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes nomes da teologia católica, da teologia em geral, completou recentemente 94 anos de uma vida dedicada ao sacerdócio, dedicada à igreja e dedicada também, com muitos méritos, à teologia, porque a produção teológica de Joseph Ratzinger é fantástica, absolutamente fantástica. O Ratzinger é detentor de vários títulos de doutor, vários doutorados. Tem uma obra muito vasta e muito pertinente, que merece ser estudada por todos nós que gostamos e que nos interessamos por teologia, seja católico, protestante ou qualquer que seja a nossa tradição de fé. Joseph Ratzinger é um teólogo alemão que nasceu na Baviera em 1927. Seu pai era católico, a sua família era católica e o pai foi um forte oponente do nazismo, na década de 30, lá na Alemanha, que a gente sabe bem o que significou aquele movimento. Aliás, o Joseph Ratzinger, na época do nazismo, era jovem, mais à frente, era um jovem rapaz que teve que ser alistado ao exército, à juventude hitlerista. Mas, calma, não quer dizer, evidentemente, que o Joseph Ratzinger fosse um nazista e nem tampouco um simpatizante da doutrina nazista, mas, naquela época, a filiação à juventude hitlerista era compulsória. Não era uma escolha, não era uma predileção. Numa determinada idade, o jovem era obrigado, era compulsoriamente obrigado a fazer parte da juventude hitlerista, assim como o Joseph Ratzinger, Jürgen Moltmann, também teve de fazer e nenhum dos dois eram ou foram hitleristas, de fato, mas era compulsório aquela participação. O Joseph Ratzinger entrou para o seminário logo depois, juntamente com o irmão George Ratzinger, que também é sacerdote até hoje, e foi ordenado ao sacerdócio no ano de 1951. Então, a gente pode ter uma noção de quanto tempo ele tem se dedicado ao sacerdócio, à igreja e à teologia, que logo, dois anos depois, em 1953, ele obteve o seu doutorado em teologia com uma tese sobre Santo Agostinho e logo em seguida deu início à sua longa e fecunda carreira de docente em teologia e se torna, em pouco tempo, uma grande referência teológica. Participou do Conselho Vaticano II, que acontece entre 1962 a 1965, foi um dos peritos do Conselho Vaticano II, ainda era um jovem e promissor teólogo naquele momento, mas participou e deu a sua grande contribuição aos trabalhos do Conselho Vaticano II. Ele fundou a revista teológica chamada Comúnio, junto com outros dois grandes teólogos. O Hans Urs von Baltasar, que já teve um vídeo aqui do perfil teológico sobre ele, e um outro teólogo, que ainda não teve um vídeo, mas quem sabe terá daqui a algum tempo, o teólogo francês Henri de Lubac, que também foi um outro grande teólogo contemporâneo católico. Foi arcebispo de Munique, foi ordenado como bispo e depois como cardeal pelo Papa Paulo VI, na década de 70, e ele foi arcebispo em Munique, foi arcebispo em Freising, e foi nomeado, nessas oportunidades, pelo Papa Paulo VI, como eu acabo de dizer, e depois, em 1981, ele foi nomeado pelo Papa João Paulo II como prefeito da Congregação para Doutrina e Fé, um órgão que se tornou herdeiro do antigo Tribunal do Santo Ofício, embora, claro, trabalhe de modo contemporâneo, de maneira diferente do que foi aquele órgão durante alguns períodos que costuma ser muito mais lembrado pela Inquisição, lá no período medieval e etc. O Joseph Ratzinger, ao longo da sua liderança na Congregação para a Doutrina e Fé, foi quem conduziu o processo da Igreja contra o teólogo brasileiro, que tem também um vídeo aqui no perfil teológico, o Leonardo Boff, que também é um dos grandes teólogos contemporâneos e um dos maiores teólogos vivos, e que está ativo e produzindo ainda. Que bom, vida longa. Aquele processo contra o Leonardo Boff culminou com o silêncio obsequioso de Leonardo Boff, que acaba, um tempo depois, se desligando do sacerdócio oficial da Igreja Católica. O Joseph Ratzinger, ele, na sua carreira docente, lecionou em Freising, nos anos 50, depois em Bonn, no início dos anos 60, da década de 60, depois em Munique e também em Tübingen. Foram centros de referência na área teológica e o Joseph Ratzinger trabalhou nesses lugares, universitários nessas faculdades e também foi uma grande referência e é até hoje uma grande referência na área da teologia. A teologia do Joseph Ratzinger é uma teologia conservadora, uma teologia católica conservadora, não é uma teologia progressista, como por exemplo a de Leonardo Boff, que eu acabei de citar, mas é claro que tem o seu mérito, e tem muito mérito, por sinal, enquanto teólogo conservador. Sua teologia é profundamente eclesial, a Igreja é uma das suas grandes preocupações teológicas e também é um teólogo que conhece muito a obra de Santo Agostinho e também de São Boaventura, uma grande referência da teologia medieval. Em 2005, depois da morte do Papa João Paulo II, Joseph Ratzinger foi eleito Papa no ano de 2005, em abril de 2005, e assumiu o nome de Bento XVI, em referência a São Bento de Núrcia e também em referência ao Papa Bento XV, que foi o Papa no período, na década de 20, início da década, no finalzinho dos anos 10, na década de 20, e foi o Papa que tentou negociar o não acontecimento da Primeira Guerra Mundial, sem sucesso, e o Papa Bento XVI se inspirou no seu antecessor, porque, segundo ele, teria um pontificado de profundas reformas internas na Igreja. De fato, o Papa Bento XVI não foi tão mediático, não foi tão visto externamente como foi, ou pelo menos não tão popular como foi o seu antecessor, o Papa João Paulo II, porém o seu pontificado de oito anos trouxe importantes reformas internas para a Igreja. E ele surpreende o mundo, evidentemente, em 2013, quando anuncia a sua renúncia do pontificado, algo que não era feito há mais de 600 anos, e o Papa Bento XVI renunciou depois de quase oito anos de pontificado e abriu caminho para a escolha, para a eleição do atual Papa, do Papa Francisco. O Papa Bento XVI, a partir da sua renúncia, passou, a ser chamado de Papa Emérito Bento XVI, continua vivo, com 94 anos, com boa saúde, porém, é claro que ele não tem mais uma prerrogativa executiva, uma prerrogativa pastoral em atividade, porque ele é como se fosse um Papa já aposentado, quem governa, quem dirige a Igreja é o Papa em atividade, o Papa Francisco. Eu queria mostrar para vocês algumas obras do Papa Bento XVI, do Joseph Ratzinger, em português. A primeira dessas obras é a Trilogia sobre a Pessoa de Jesus, que é uma obra muito importante do Joseph Ratzinger e que certamente vale a pena você ler e conhecer, que aqui no Brasil foi publicado pela editora Planeta. A trilogia tem esse primeiro volume, que é A Infância de Jesus, Joseph Ratzinger, A Infância de Jesus. Esse é o primeiro volume da trilogia. O segundo volume é esse, Jesus de Nazaré. Ali eu não consigo ler na tela. Do Batismo no Jordão à Transfiguração. Esse é o segundo volume. E o terceiro volume, que é esse. Da entrada Jesus de Nazaré, Joseph Ratzinger, da entrada em Jerusalém até a Ressurreição. Então, esses três livros formam uma trilogia, agora saiu de ordem, não tem problema, mas formam uma trilogia sobre A Pessoa de Jesus, do Joseph Ratzinger. E um outro livro dele, que na verdade é uma das principais obras do Joseph Ratzinger, é publicado no Brasil pela editora Loyola, que é A Introdução ao Cristianismo. Essa seria a obra-prima, talvez. É difícil falar de uma obra-prima de um teólogo tão vasto como o Ratzinger, mas sem dúvida nenhuma essa é uma obra muito importante da teologia do Joseph Ratzinger. E assim nós vamos chegando ao final de mais um vídeo desse canal, de mais um perfil teológico. Inscreva-se nesse canal, se você ainda não é inscrito, deixe o seu like, compartilhe esse nosso conteúdo e também se torne membro desse canal. Por apenas R$ 7,99 por mês, você tem acesso a conteúdos exclusivos e ainda ganha descontos exclusivos e especiais nos meus cursos online. Você não pode ficar fora dessa, porque além disso, você ainda ajuda e contribui esse canal a crescer, a se desenvolver cada vez mais. Então, você sabe que é bem-vindo, que é bem-vinda nesse canal e nós nos despedimos, desejando que você se cuide a cada dia a mais e que esteja por aqui no próximo vídeo desse canal. Um abraço e até lá!